ó rapaz rapaga pessoal parece que a gente teve uma dissociação ainda que leve do bitcoin para com essa mp500 vamos ver o que isso pode ter acontecido afinal não é todo dia que você vê uma divergência entre mercado de cripto com o mercado tradicional normalmente o mercado de cripto tem seguido bastante mercado tradicional a gente vai ver então o que pode ter acontecido tanto graficamente quanto aí fundamentalmente mas isso logo depois da vinheta então vai pessoal antes de qualquer coisa pedindo então por favor o seu like dá o like para espalhar a palavra ajudar a gente espalhar divulgar esse conteúdo aqui mostrar que esse conteúdo é relevante mostrar que esse conteúdo muda a vida de quem assiste pô e muda né vamos combinar aqui que muda então dá seu like inscreva no canal se é inscrito verifique inscrição ativa sininho cara também peço para que você siga a gente na rede social aqui das fotinha tá e também com a gente fazer parte do grupo free grupo vip e que mais também a gente tem aqui o canal da fox beat tá bom canal da fox beat aqui embaixo na descrição e se inscreva lá fala assim nos comentários vim pelo daniel vim pelo rapaz os trades e amanhã por sinal vai ter live a gente vai mostrar tá bom muito importante que você está live de amanhã porque a live de amanhã promete promete ser top e cara cogite fazer parte também do discord da fox beat o qual eu posso algumas análises lá e vou postar análise na hoje ainda aliás você aqui você aí aliás que é do vip cara daqui a pouco a gente vai passar possíveis sinais ali tá bom e você que segue a gente no discord da fox beat também é faça parte ali também acompanha a gente ali é porque com certeza a gente vai passar aí a novidades ali tá bom enfim que que aconteceu é com o mercado de cripto cara né né o que aconteceu que o mercado de cripto desassociou-se do mercado convencional do mercado é deixa só fechar aqui que tá travando aqui a memória beleza acho que agora vai mais fluido um pouco é o que que aconteceu com o mercado de cripto cara de repente né porque poxa a gente estava com uma correlação considerável com essa p500 do nada essa correlação parece que foi quebrada primeiro galera longo prazo nos mostra que o bitcoin falhou terrivelmente é claro que isso pode ter uma guinada né o jogo pode mudar lá pra frente óbvio tá bom mas pelo menos o que a gente vê desde o crash do covid até agora é que o mercado de cripto tá criando uma associação muito pesada e inconveniente com o mercado de com o mercado tradicional com o mercado de ações comuns S&P 500 é Dow Jones Nasdaq whatever tá mercado tá criando uma correlação muito importante mesmo com o mercado tradicional com o mercado de criptomoedas tá então isso não necessariamente é bom quer dizer tem o ônus e o bônus né como tudo é como bônus eu diria que fundamentalmente falando o bitcoin era para ser uma moeda de segurança um ativo anti risco um ativo anticrise quando o assunto é mercado tradicional coisa que não foi e eu fiz vídeo no dia dizendo cara isso isso daqui não é bom porque o mercado de cripto tá sinceramente pra baixo né mercado de cripto falhou no que ele fundamentalmente deveria ser na verdade falhou que era para ser um ativo anticrise blá 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 e de lá para cá a gente vê o mercado seguindo exatamente os passos do mercado tradicional tá exceto alguns dias e hoje foi um desses dias é aí o crédito fica com o Tainan ele falou no vídeo dele hoje o criptográfico procura aí criptográfico você muito provavelmente conhece o Tainan tá e o Tainan que já gravou live comigo uma ou duas eu não lembro agora quantas né Tainan que é um cara muito bacana né gosto bastante do Tainan repito o cara que já gravou live ou lives comigo né um cara que sempre foi muito gentil aí com a gente aqui tá bom e ele falou assim olha amanhã vai ter um discurso do Jeremy Powell e nesse discurso do Jeremy Powell muito provavelmente vai é muito provavelmente a pauta principal discurso é justamente ele conversando com alguns bancos digitais sobre tokenização né de bancos e isso talvez esteja chamando atenção né de investidores que estão de olho no Bitcoin mas para um longo prazo né enquanto que sempre tá aí amargando as taxas de juros né cada vez mais altas é os membros do FED os membros do FONC cada vez mais elevando as taxas cada vez mais com discursos é de combate ferrenho à inflação né aquele jeito keynesiano de se combater a inflação que não é aumentando produção mas sim subindo taxa né é um absurdo mas tudo bem faz parte e com certeza isso vai acabar colaborando para que o mercado de mercado tradicional caia né e a tendência que o mercado cripto siga exceto alguns casos e o caso de hoje foi um desses tá mas vamos ver aqui o que que tá acontecendo graficamente com os mercados a gente vai estudar vários ativos aqui do mercado tradicional e claro o Bitcoin mas de qualquer coisa ó pedindo pra você entrar aqui no canal da Fox Beach que amanhã às 13 horas vai ter live ó ao vivo em 14 horas 27 de setembro às 13 horas então participação aqui ó Isaac o host né o Tiago ele que definiu essa pauta né basicamente do limite de preço da NFT né a gente vai falar bastante da NFT eu esse que vos fala e a Yara que manja muito no mercado de macro e também é analista gráfica e tudo mais enfim pretendemos fazer um vídeo bem completo sobre NFT não é eu nem tanto do ponto de vista fundamentalista que eu manjo mais do ponto de vista grafista vamos estudar algumas moedas e é isso aí siga a gente lá assiste esse vídeo aí bom enfim começando aqui com a análise do mercado tradicional biciou né o Brent o que que aconteceu pegou justamente o alvo que a gente definiu lá por volta de 83 e 43 não bateu exatamente ali por uma questão de 40 centavos mas ainda acho que ele vem buscar essa região e digo mais ele vem tranquilamente buscar 80 dólares que isso é mais ou menos o que a gente já tinha aí é estipulado tá bom não vejo o mercado fazendo nenhuma divergência bullish no entre o RSI e o price action e sinceramente pra mim não tem nenhuma movimentação aqui que eu possa dizer pra você olha essa movimentação é autista que nem a gente poderia estar aqui em uma cunha de alta né uma cunha embicada pra baixo que normalmente rompe pra cima rompe ou pra baixo quando rompe pra baixo tendência que fique sobrevendido mas no RSI ainda não tá sobrevendido nota que tem um espaçozinho aí pra cair tranquilamente tá bom pode ser até que ele venha fazer um teste desta região aqui tá bom pode ser vamos ver um pouco mais pra baixo aqui pronto pode ser que ele venha fazer um teste desta região mas sinceramente cara acho que vai vai ainda cair mais vai subir um pouquinho quem sabe esses dias e depois cai tá bom então é isso passar bem rápido tá galera pra analisar o maior número de ativos possíveis aqui ou de índices possíveis né S&P 500 cara tá na hora de eu desenhar esse gráfico de novo né vou ver se limpo nos próximos dias mas a questão é a seguinte reversão total apenas rompimento da SLTB ele não rompeu ainda deixa eu deletar isso aqui não rompe a SLTB tá longe se quer vir testá-la né a gente pode bater cabeça aqui nessa outra LTB que formamos nesse topo de meados de agosto e meados de setembro pode vir aqui pegar essa linha não sei se vai conseguir romper ou não só pra constar título de curiosidade o nível de atração de fibra 0.618 nessa pernada de baixo que ele deu coincide justamente com o teste da SLTB então pode ser que a gente venha fazer um teste na SLTB nos próximos dias pra depois quem sabe cair mais é o que eu acredito que ele venha fazer tá venha fazer um teste muito próximo a SLTB pra depois quem sabe corrigir mais temos muita resistência pelo VPVR não acho que ele vai romper de imediato isso daqui acho que o mercado vai levar um tempo ainda pra se recuperar e nesse tempo deve vir mais más notícias aí a gente sabe a guerra tá longe de acabar temos aí o nosso querido Putin vira e mexe ameaça uma guerra nuclear ameaça ou melhor ele faz uma ameaça nuclear vira e mexe ele faz isso daí não tem muito que a gente falar cara no que diz respeito a recuperação do mercado mesmo fundamentalmente falando as questões macro estão longe de serem resolvidas ainda questões como crise energética lá na Europa problemas envolvendo com o gás envolvendo envolvendo o gás né a situação diplomática da Rússia mesmo situação diplomática em China e Taiwan temos realmente situações bem complexas envolvendo o mundo e sinceramente meu querido difíceis ainda de serem resolvidos difíceis ainda de serem acentuadas de serem postas enfim em pauta e falar pô vamos botar tudo em pratos limpos e resolver isso daqui tá difícil de acontecer beleza ó índice do medo em uma das únicas análises que eu vou desenhar pra vocês hoje só pra constar tal como é sempre 500 em conta se basicamente aqui sobrecomprado a gente está aqui com o índice do medo sobrevendido ou seja já está na hora de começarmos uma queda mas em todo caso cara se a gente pegar aqui uns padrões aí por FIMATE que eu gosto de estudar e FIMATE funciona em qualquer gráfico inclusive em gráficos como esse que mede volatilidade no mercado e tudo mais só pra constar esse daqui é um típico de mercado que quanto mais alto ele estiver pior é por quê? porque significa que o mercado está com medo quando o mercado está com medo a tendência é que a gente tenha uma correção um pouco maior então índice do medo puxa pra cá e tá aí a gente conseguiu realmente chegar em uma região bem interessante aqui que era essa zona neutra a gente rompeu pra cima e agora nós vamos ter que ver aqui o que ele vai fazer nesse teste tá bom a gente mede aqui projeta pra cima tá aqui tá próximos níveis aí do índice de medo índice VIX por mais que ele caia cara eu até acredito que ele deva fazer uma correção o ruim do Fire Mate é isso você passa um sufoco legal porque ela rompe o canal de zona neutra como é o caso aqui ela cai começa a cair depois do nada ela volta a subir pra pegar alvos então ela dá um susto na galera não tem jeito então tá aqui 37,90 47,41 eis o problema tá então eu acho sim que a gente deve vir um pouco mais longe com isso e isso significa o que? o mercado caindo cada vez mais por mais que eu acredite numa correção agora tá até acho que ele deve fazer uma correção mas essa correção não deve passar muito aí dessa no Vintimoku lá nos 27 pontos não tá tendência que ela venha venha um pouco mais pra cima beleza desses Y apenas passando aqui só pra dar uma olhada atingiu mais um alvo do nosso estudo que a gente vinha fazendo bateu o alvo 1.6 se você pegar toda essa pernada de alta que ele deu mediu uma retração espelhada perdão uma expansão espelhada na retração veja que a gente tinha alvo justamente aqui em 113 pontos ele pegou 113 mas aqui começou a demonstrar um certo cansaço e a tendência é que a gente faça uma pequena correção aí quem sabe aí pra testar por exemplo essa LTA aqui tá a gente vai ter umas LTAs ele pode vir testar né pode vir testar essas LTAs perder essa LTA aqui deve testar de baixo tá mas a tendência é que o DXY continue sim subindo até por conta de questões diplomáticas não é isso? então imagino o DXY sim subindo cara vamos ver aqui o dólar né no par com o real dólar no par com o real a gente veio mantendo esse LTA pra mim a gente fez sim ombro cabeça ombro aqui até que relativamente bem definido rompeu pra cima veio retestar região de suporte inclusive tava com suporte importantíssimo em 5 reais e tava eu já vinha dizendo pra vocês há muito tempo tava nessa briga entre esse suporte 5 reais e a LTB perdão a TRIPOEMA de 610 períodos e rompeu essa TRIPOEMA e rompeu foi com muita força obrigado deixando realmente um belo suporte aqui né pelo VPVR pra trás eu imagino sim que o dólar deve vir buscar aí nos próximos dias né já pegou novamente todos os alvos que ele havia deixado pra trás então pegou 5,33 né e agora pegou 5,42 né e deve vir buscar aqui o 5,55 em breve tá tem espaço pra subir sim tá ainda tem muito espaço pra subir o dólar acho que deve vir buscar 5,55 depois corrija aqui pra 5,20 e aí a gente vai ver a verdade como é que vai ser mas deve sim vir buscar 5,60 pra depois buscar 5,20 pra gente ver bem o que que vai fazer cara por fim Ethereum entrando aqui nas criptomoedas enfim Ethereum a gente não pegou o último alvo que era lá em 1161 dessa pernada toda que ele deu aqui fez ombro cabeça ombro né a gente pegou todos os alvos ombro cabeça ombro mas ainda não pegou o alvo desse 1,6 talvez ele venha fazer uma correção até aqui né até perto dessa LTB coincide também com 0,618 de toda essa queda que a gente teve né coincide com o teste na LTB note que coincide com o novo intimoco coincide também com muito muita resistência que a gente vê pelo VPVR médias aritméticas toda ali nessa posição tá bom e eu acredito sim que a gente deva deixa eu só apagar isso daqui que isso daqui já não faz mais sentido a gente deva sem dúvida alguma por testar aqui essa LTB tá vai ter uma baita região de resistência aqui se segurar deve derreter vem um pouco mais pra baixo certo então é isso aí Bitcoin agora Bitcoin esse gráfico aqui eu venho dizendo pra vocês há um tempo né basicamente um padrão de acumulação por Wyckoff no meu entendimento tá bom e como eu disse ele deveria cedo ou tarde acabar vindo testar essa região importante entre 0.5 e 0.6 de retração de fibra de toda essa pernada de baixo que ele deu aqui tá no mercado que ele tá fazendo aqui beleza então assim é eu entendo que a gente deva testar o 0.5 e 0.6 estando 0.5 em 20.300 0.6 em 20.800 é uma região de teste importante tá bom não acredito que ele deva passar tão facilmente por essa região se passar a gente começa a ficar bullish em especial se ele superar 21.700 que é o 0.7 tá se ele conseguir superar aqui 22.350 muito provavelmente ele teria feito um fundo duplo nessa região e deve buscar aí a faixa de 25.000 dólares que seria realmente uma bela reviravolta no mercado podendo inclusive reverter a tendência tá podendo reverter a tendência porém eu não vejo o mercado com muita força pra isso e sinceramente vamos agora olhar o price action puro né e fazer estudos simples né como por exemplo esse daqui traçando uma LTB assim a gente vê que o mercado de fato conseguiu romper essa LTB porém quando o mercado rompe uma LTB a gente faz o que traça uma retração de FIBO pra estudar as possibilidades né e a gente nota que o que temos justamente um nível importantíssimo entre 0.5 e 0.6 que coincide com esse ruído no mercado aqui então nada é por acaso tá galera coincide necessariamente com esse ruído no mercado o qual Bitcoin pode encontrar uma certa dificuldade pra superar em todo caso é aquilo que eu digo pra você pra mim uma tendência termina quando ela é substituída por outra tendência né por uma tendência diferente a que está em voga e note tínhamos uma tendência de baixa claríssima foi confirmado por um padrão de Cunha Cunha canal né enfim cada um define de uma forma talvez o canal fosse até mais preciso aqui mas vamos dizer que foi uma Cunha né rompeu pra baixo e veio pra baixo testar esse fundo talvez tenha feito um fundo duplo pode acontecer eu acho pouco provável mas pode acontecer e se esse for o caso cara de fazer um fundo duplo é no mínimo a gente testaria aqui os 25 mil dólares rompendo 25 mil dólares cara eu vou ser bem sincero pra vocês pessoal qualquer fundo que ele faça que fique acima desse fundo de 18 mil dólares cara pra mim já grande chance aí de reverter a tendência principal que é a tendência aí de baixa tá grande chance de eu começar a cogitar a comprar Bitcoin voltado mais para um longo prazo tá bom então tem grande chance sim da gente quem sabe estudar uma retomada da alta é claro que o ideal seria esperar ele de repente superar 32 mil coisa do tipo mas até lá você vai perder muitas oportunidades interessantes né e o ideal é você pegar que de repente numa restração pegar exaustão no movimento e subindo stop conforme ele for alcançando alvos e ser feliz beleza então é isso aí por fim ontem eu fiz uma análise do market cap do Bitcoin né e citei o Flávio porém o Flávio tinha feito na verdade uma análise do market cap global né valor total no mercado de cripto né sendo que esse valor total chegou aí no seu topo histórico bater 2.83 né olha só que fortuna 2.83 milhões né e de lá pra cá é eu vou então repetir o estudo que eu fiz ontem né basicamente por Firmate levando-se em conta que isso daqui é um canal de referência eu considerei essas sombras aqui e essas daqui porque elas estão muito bem alinhadas quando sombras estão muito bem alinhadas num gráfico mensal eu levo elas muito a sério então resolvi considerar com base nisso entendo que a gente tá em um canal de zona neutra e se perder aqui os 795 bilhões de capitalização de mercado a gente deve buscar aí em breve 453 bi é uma queda realmente pesada se perder 453 bi a gente deve buscar 257 bi o que torna o mercado um tanto quanto complicado olha nós temos pelo índice de força relativa cara ainda temos sim chances de cair cada vez mais só pra constar a gente tem uma LTB aqui ó que não foi rompida tá bom não foi rompida ainda ó como é que estão esses topos e olha isso aqui são topos divergentes né enquanto o price action faz topos ascendentes o mercado tradicional faz perdão o RSI faz topo decrescente e sinceramente eu só vejo queda pro mercado de cripto mesmo cara mas não sei vamos ver se de repente a gente conseguir subir superar 1.5 trilhões é realmente algo muito positivo para o mercado e eu com certeza vou ficar bastante otimista tá se superar 1.5 tri né enquanto isso a tendência é que ele venha caindo se valorizando gradativamente inclusive uma queda que o preço que ele tá pra cá seria algo em torno de 40% 40% 45% de loss pesado muito pesado mesmo tá bom pessoal é isso tá o vídeo ficou longo mas eu acho que eu discorri bastante sobre os mercados tradicionais é só pra constar eu acho que eu não conseguirei gravar lives essa semana a única live que eu vou conseguir gravar certeza que eu vou gravar vai ser a de amanhã a única certeza que temos é a live da Foxbit né a qual estarei eu aqui tá espero contar aí com a presença sua luz também é cara e é isso talvez a gente não faça muitas lives essa semana porque segunda a quinta eu vou ter compromisso basicamente todos os dias eu não sei se eu vou conseguir tá aqui a noite sexta não sei talvez eu tenha algum compromisso familiar também então pode ser que eu não esteja aqui tá bom é isso por esse vídeo é isso falou fui adiós tchau tchau e até uma próxima valeu e assista a gente sim na Foxbit aqui amanhã tá aqui embaixo assista o link tá aqui embaixo embaixo na descrição assista a gente lá falou fui adiós tchau 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 tchau